Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Alexandre Barbosa, canal Polivalente. Pessoal, vai pintar e tá cheio de trinca a parede. O que você vai fazer? E é isso que neste vídeo eu vou mostrar pra você. Aqui, olhando, você já pode ter uma noção do que você vai fazer. Veja aqui, que aqui nós já passamos o corretivo nessa churrasqueira também. Pessoal, aqui nós vamos tá fazendo assim, ó. Aqui nós tinha uma trinca de fora a fora aqui, ó. Se você olhar bem aqui, você consegue ver ela, ok? O que nós fizemos? Nós rasgamos a parede e colocamos um ferrinho. Colocamos um ferro ali, outro ferro aqui e outro ferro aqui, beleza? Aqui também colocamos um ferro, aqui nós colocamos outro ferrinho, outro ferrinho. Rasgamos a parede, massa com areia e cimento bem forte. Colocamos o ferrinho aqui, mesma coisa, ó. Então, onde você vê esses cortes aqui, foi feito um rasgo que tinha trinca. Né, que essa casa aqui passou o asfalto aqui, acabou trincando tudo. E nós acabamos fazendo essas costuras, ok? E onde ficou as outras trinca, umas trincas menores, onde nós não fizemos a costura, nós usamos as telinhas de drywall. Veja aí, ó. Sabe aquela telinha pra juntar as placas de drywall? Nós colocamos as telinhas e fizemos aqui com massa acrílica, beleza? Olha aqui, ó. Aqui também, ó. Deu uma murchada na massa. Ela murchou bem na trinca, né? Aqui nós vamos tá fazendo projetado, então não há necessidade de nós tá passando mais massa. Mas se nós fossemos fazer uma pintura lisa, nós colocaríamos, passaríamos mais massa e lixaríamos, ok? Veja aqui, ó. Aqui tá a telinha, dá pra você ver bem os quadradinhos dela aqui, ó. E vamos tá passando mais massa, mais uma mão de massa aqui e tá pintando daí. Olha aqui a telinha aqui, ó. Ok? Então você fez isso. Passou a massa acrílica, a trinca, ela não vai aparecer mais. Essa trinca, ela sempre vai tá aí, só que ela não vai aparecer, essa trinca mais, ok? Então é uma dica aqui pra você tá retirando trincas. Nós vamos tá fazendo isso em toda essa casa. Veja que ela apresenta bastante trinca, né? Olha aqui a outra trinca aqui. E temos outra trinca ali, já foi feita as costuras, foi feita as costuras. Agora nós vamos tá passando a fita pra tá vedando as trincas. E a fita é essa daqui, ó. Essa daqui é a fita que nós estamos passando. Então você passa a fita e vem com a massa acrílica. Tem que ser massa acrílica porque ela é mais forte do que a massa corrida. Aqui também, ó. Nós fizemos outras remendas aqui e ali, ó. Em todos os lugares, mas foi feito. Nós fizemos e vamos tá passando, ó. Igual aqui tem essa trinquinha. Vamos tá aqui passando a fita e passando a massa acrílica. Ok? Aqui também, ó. E assim você vai tirar todas as trincas. Feito isso, veja que aqui também ela tem trinca, ó. Feito isso em tudo, passando as fitas, passando a massa acrílica. Aí você já pode vir com a pintura. Perfeito? Vem com a pintura. Pode fazer o projetado. No nosso caso aqui nós vamos fazer projetado. Toda essa parede aqui também tem alguma coisa. E nós vamos tá fazendo tudo isso daí, ó. E depois que estiver prontinho, vou filmar pra vocês aí, ó. Isso daqui passou a fita, passou a massa acrílica, já era. Acabou. Você não vai ver trinca nunca mais. Isso aí. Valeu? Gostou da dica? Deixa teu like. Se inscreva em nosso canal para mais dicas como esta. Valeu! Alexandre Barbosa. Fui!